Que bem pessoal, mais uma dica aqui Já ali já pronta A caixinha ali O disjuntor Vem de lá de baixo Ali entra na laje Quando fizemos a laje Já deixamos programada ali a entrada Já pra aqui Tá aqui, já botamos no paflon aqui Certo O que eu quero dar uma dica a você é o que? Você vai trabalhar Pelo lado de fora De uma casa Tem outra em baixo Você pode ver que tem outra casa em baixo Certo? Aí você vai fazer esse serviço aqui Pra você andar por cima do telhado Do vizinho sem tocar no telhado dele Como? Não tem dificuldade não Aqui gelagem, se não fosse laje eu daria outra ideia também Certo? Porque assim a gente trabalha Eu furei ali Como você pode ver Passei 70 centímetros Da madeira pra fora Deixei 80 centímetros aqui pra dentro Certo? Aí eu Como você pode ver Deixa eu Dar energia aqui pra você ver Lugar aqui o farol Eu amarrei Certo? As estroncas Tanto embaixo A de baixo Nessa que tá em pé Como dali do lado Essa do lado Eu coloquei ela aqui Deixa eu desafastar Essa daqui Tirar essa Tá vendo? Esta comprida Eu coloquei por cima Da outra que tá atravessada Indo pra dentro do buraco Tá vendo? Uma estronca de quase 3 metros Grossa Você escolhe Estronca grossa Peguei essa madeira Uma tábua E apreguei ela enviazada Na madeira que tá em pé Pra esta daqui Pra segurar Tanto a de baixo Pra segurar também Essa daqui Olha Tá vendo? A das pontas Vamos daqui Aí eu suspendi Botei ela em pé Cortei ela Travando mesmo Ali em cima Nada de folga Meio centímetro maior Pra ela ficar Travada mesmo Certo? Aí eu vim com um prego Daquele de telha Tá vendo? Para telha de amianto O pessoal Marca mesmo Né? Eternite Então Coloquei ali Só pra travar Mais ainda Que você bate E ele treme Trepida Entendeu? Potei na lularina Não foi no isopor E a lei tá travada Aqui Pra segurança Coloquei Esta tábua aqui Por cima da Do peitoril Da janela E amarrei aqui Com um aramezinho Um fiozinho Só pra ele não cair Entendeu? Quando eu folgar Se lá a corda A corda está aqui Certo? Dei alguns nós Pra que esses nós? Pra você vir com cinto De segurança Olha aqui Vim com esta peça daqui Olha E travar na corda Corda aqui dentro Esse é o cinto Do tipo Paraquedista Certo? Olha Todo travado Certo? Aqui é pra não descer Certo? Você coloca e deixa ele Não apertado Nem folgado Que você se sinta confortável Pra você mover os braços E tudo Entendeu? Todo travado Vou ficar em cima E aqui tá Vou botar por fora Pra você ver Tá vendo? Aqui assim E aqui você vê Tábua aí O serviço por fora Vai o que? Eu vou só dar uma chapada A massa de areia Cimento Seis por um Seis por um Seis lata Por um saco de cimento Então tá aqui O serviço Vou só chapar aqui Pra vedar Não vai desempolar Nem sarrafiar Não Vai só chapar Pra passar pra lá Eu prendi esse arame aqui Ali em cima No ferro Certo? Ninguém Rouba Esse arame aqui Só pra ele não cair Esse prego aqui Só pra ele não arriar Não ir pra lá Pronto E aqui eu seguro Passo pra lá Pra tábua Boto o cinto E só alegria Entendeu? Depois que tirar Veda o buraco ali E só alegria Pra não dar infiltração Tá também O que estamos usando Vamos passar Pro lado de cá Não é fazer Propaganda não Mas uma coisa Que eu trabalho E posso Garantir também Tem o Veda City Certo? Ele é usado Aqui é um litro Se você ver aqui Ele é usado 100ml Por cada saco De cimento De 50kg Tá aqui na direção Vou botar no meu dedo Aqui Olha Aqui Ele tá aqui Deixa eu botar aqui No chão Pra você ver melhor Aqui Olha Aqui Consumo Tá vendo aqui? Consumo 100ml Saco Saco de cimento 50kg Você vai misturar Os 100ml De fogo A cada saco Na água Você bota um balde Vai misturando Jogando na massa Se for precisando De água Você já vai Dosando ali É melhor que você Coloque na água Toda toda Entendeu? 100ml Eu coloquei um pouquinho Mais E é isso aí Pessoal Mas essa dica aí Pra você Parar Acabar com a infiltração Que fica Você vê que a parede Aqui tá seca Mas você vê que aquela Dali tá úmida Certo? A água fica batendo lá E aí fica Colocindo a umidade Pra cá Se a pessoa Pintar Fazer um control Algum tratamento Aqui por dentro Quase não vai adiantar Então a gente faz Lá aquele tratamento Por fora Porque aquele produto Ele é um Ele faz com que a massa Fique plastificada Vamos dizer assim Impermeabilizante Ele vai Vedar Com que a água Impedir com que a água Passe pela parte Interna Do imóvel Seja purão Seja o que for Entendeu? Então você Aplicou A água vai bater E vai escorrer Como que fosse um plástico Como que a massa Estivesse plastificada Eu tive até um prejuízo Aí porque eu fiz Com um serviço E foi meu mesmo Certo? Pra mim mesmo E ele plastificou Aí eu fui fazer Um outro serviço Nele e a massa Não prestou Porque plastifica Mas foi bom Foi bom Porque eu precisava Que acontecesse aquilo Pra eu ver Que o produto é bom E não foi nem este aí Foi um similar Entendeu? Então é Não quer dizer Que tem que ser Só aquele Mas isso aí Porque eu conheço E trabalha bem É só essa dica aí pessoal Espero que Que você goste Certo? Tá ali o cidadão Então espero que você goste Essa dica Se você gostou Dê um joinha aí Se você tem alguma dúvida Deixa o comentário aí Porque A gente pode explicar O que for necessário E se eu não souber Eu corro até a empresa Certo? Aqui ó No celular E aí entro no site Aí vou verificar Do técnico Entendeu? A informação que você precisar Valeu pessoal Muito obrigado Certo? Não esqueça de se inscrever Se você não é inscrito Ou escrita Se inscreva Se você já é inscrito Muito obrigado Pela sua inscrição Certo? E valeu Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau